O meu cachorrinho é assim! Gravando! E o que que é doido? Por que que você é contra-aula de história hoje? É, não, não é só de história não. Não é só de história não? É porque, vou falar. O que que é, velho? Eu e um monte de gente. É porque... É porque todo dia que ele está se matando aí com o meu bebê e a César. É, eu falei... Todo dia que ele colocou no TV, olha só, de manhã os caras sofrem, velho. Aí, nós está... Vem lá, aí... Nós estamos na boa, como nós estamos começando a gostar da escola, vai, a gente joga a merda do corpo onde a gente tem da grade, depois coloca essa câmera lá, que é prisão não. Vem lá, todo mundo lá trabalhando lá com a rua lá, só que tem preso, vem do inferno, eu morri de calor aqui, só ligou o ventilador, tá tudo solto lá, ó. E aí, a coisa, a coisa, tem seis pegando, duas falhando, outra morrer, outra pedir socorro. A cadeira... Aqui! Aqui! Aqui o brechão! Aqui! Aqui! Ah, porra! Caiu o vidro! Caiu o vidro! Mas quem quebrou? Tinha vidro aí, não tinha não? Não! Ah, vai te ouro! Alô! Aora! De manhã, a professora! Ó, tá com a galera da professora, nem meus dedos direito, e vai e chupa, até aqui ó! E vai e chupa! Mas você é da tarde, ué! Por que você tá reclamando da manhã? Não, porque ainda nós vamos passar a polícia. Agora alguém é a favor da aula? Quem quer defender no debate? Mas dá pra usar, não dá? Não, bota no lugar. Quebra não, quebra não. Alguém quer defender a escola? Não, eu vou defender a escola. Defende, então. O que tem de bom e o que você aprende de legal aqui? Tem medo de bom e de bom. Calma aí, calma aí. Olha, tá muito barulho. Vamos defender a escola. Calma aí, calma aí, calma aí. Agora, o João Vitor vai defender a escola. Democracia, democracia. É a vez do cara. É a vez do cara. É, fica o perigo da mulher. Olha lá, tudo que você faz. Olha, eu vou defender a escola. Porque é todo dia que dá uma educação física. Todo dia nada. Quatro, quatro e sexta. Ainda quando chega lá, cadê a bola pra nós jogar? Vamos, hein? Aí chega lá e tá lavado, tá lá. É, defende. Defende, defende. É, defende, defende também. É, defende. É, defende. Tem comida, né? Tem comida? É boa a comida. Vai, comendo. É, também. É, defende. É, defende. É, defende. É, defende. É, defende. Deixa eu falar aqui, deixa eu falar aqui, deixa eu falar aqui, tem de bom agora, peraí, peraí, que ele vai falar que tem de bom agora, vamos ver, tem que ter alguma coisa, vamos lá, calma aí, calma aí, calma aí, vamos! As novinha aí, as novinhas aqui da 7ª Séries, da 6ª, as gêmeas aí, a Malol, Carla, é isso que tem de bom, olha lá, vai destruir a escola mais, olha lá, menina! O neném chupou a mão d'água e... Ah, meu, hein? Cuidado, cuidado. Tá bom, tá bom. Olha só, o debate... O debate tá muito desorganizado. Tá muito doido. Fala aqui, fala aqui. Cuidado, cuidado. Joga fora. Não, joga na pia lá, na pia. Fala, fala pra câmera. Ei, 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 sem batuque.